Eu sou Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja, estou aqui mais uma vez num momento muito quente da nossa história para conversar com uma pessoa que eu considero maravilhosa no cenário político brasileiro. Eu vou votar em Fernando Haddad, porque eu acredito que nós devemos ter liberdade de pôr as discussões todas em aberto e o candidato que se opõe a ele ameaça esse tipo de liberdade. E eu quero conversar com a candidata a vice na chapa do Haddad, que para mim é quem traz encanto a essa chapa. No dia em que Haddad estava falando, assim, depois do primeiro turno e tal, e com a plateia dele, e ela estava perto assim, do lado, o tempo todo eu pensava, o Haddad devia falar nela, devia apontar para ela, devia mencionar, porque ela cantava as coisas, aplaudia junto com o público, mas estava perto dele, que com vontade que ele apontasse para ela. Então eu quero apontar para a Manuela Dávila. Obrigada, que lindo, Caetano. Essa linda Manu, você é muito linda e eu gosto muito do seu comportamento público. E acho que você, achei que foi muito bom que a chapa de Haddad acolhesse você e que você abrisse mão de uma candidatura que você já tinha própria para fechar com essa candidatura do Haddad. Por que você decidiu isso? A gente tentou unir a maior parte do campo democrático, progressista, que defende o desenvolvimento do país. Essa era a nossa ideia do meu partido, do PCdoB, desde o início, porque a gente sempre falou sobre o que representava a ameaça de uma vitória dos setores ultraconservadores no Brasil. A ameaça de destruição do país, da entrega das nossas riquezas, seja o pré-sal ou da biodiversidade da Amazônia, que eu particularmente estou muito preocupada, porque eles estão muito de olho no que aquilo representa em perspectiva de desenvolvimento para o mundo e para as empresas deles. Então, nós sempre tentamos reunir forças, porque quanto mais unidos nós estivéssemos, mais fortes nós chegaríamos na eleição. Nós só conseguimos isso, conseguimos unir nós ao PT, não conseguimos trazer no primeiro turno o Ciro, que representa as ideias e o projeto dele. Então, eu fiquei, eu até brincava que eu queria criar o dia do não fico, que era eu não ficar para a gente unir o Ciro e o Haddad e conseguir já no primeiro turno estar unidos. Eu fiquei, e a gente conseguiu se reunir nesse segundo turno diante de um cenário muito preocupante. Então, a gente já decidiu, imaginando que nós poderíamos ter uma eleição como essa. Como você sabe, eu votei no Ciro no primeiro turno. Eu votei esse voto, não consegui. Puxa vida. Vocês não sabem que eu fiz chantagem emocional com o Caetano. Mas eu votarei em você honrado e cheio de felicidade. E vou votar agora. Que bom. Vai ser um orgulho. O Ciro, pelo menos, me deu essa oportunidade de votar em você no segundo turno. Isso. Nos ajudou a chegar até aqui. Foi uma jornada civilizatória o primeiro turno. Eu gostaria que tivesse havido uma espécie de geringonça como ovo em Portugal e que as coisas se encaminhassem de outra maneira. Mas, no momento, é a gente demonstrar a possibilidade de resistência dos ideais democráticos e do respeito às pessoas humanas. Como você vê essa tensão na sociedade brasileira agora? Porque há uma espécie de sintoma da neurose nacional. Que essa entrega a um projeto cego, porque não há nenhum projeto propriamente delineado, a um anúncio de resolver tudo, controlar tudo, meio resolver tudo. E que, com uma adesão muito grande do povo brasileiro, como se não fosse o mesmo povo que elegeu Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, em seguida. O que, para mim, me pareceu uma demonstração de amadurecimento. E eu suponho que, de fato, é amadurecimento. Esse retorno do recalcado que apareceu agora, parece que todo mundo tinha um conservador irado dentro de si, não todo mundo, mas um número enorme da população brasileira, tinha um conservador irado dentro de si, que foi liberado. E parece que a nossa civilidade, esse tom de conversa que a gente está usando aqui, está ameaçado de ser desautorizado. Eu faço política desde os 16 anos, eu nem me lembro muito, nunca fui adulta sem ser militante, nunca... E sempre achei que a coisa mais legal que existia era a gente ouvir alguém que pensa diferente, né? Que provocasse a reflexão. Aí eu, em 2015, quando eu voltei ao Rio Grande do Sul, deixei de ser deputada federal, passei a ser deputada estadual e engravidei. Eu um dia fui agredida grávida. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ser agredido grávida por alguém que não fosse um psicopata, um doente, né? Alguém fora, assim, do que a gente conviveria na normalidade, né? Logo em seguida, teve um dia que eu estava num show do meu marido e a minha filha tinha dois meses, estava enroladinha no sling, que é aquele paninho que a gente coloca o Nene perto, estava dormindo, assim, um show e uma mulher deu dois tapas nela. Aquele dia eu me dei conta que a gente estava vivendo algo muito grave, né? Que era muito mais grave do que pessoas gritarem ideias diferentes das nossas, elevarem a voz, né? Ou que uma disputa política acalorada, porque o Rio Grande do Sul é um estado de disputa política acalorada, né? É uma tradição nossa, né? Mas eu me dei conta que não era mais isso, né? Que era muito mais grave. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu reflito sobre isso, então, muito profundamente, porque pra mim alguém agredir uma mulher grávida é uma coisa que é o símbolo oposto de tudo que pode existir de mais bonito, de mais, né? Daquilo mais humano, uma mulher gerando a vida, né? O que mais próximo de Deus pode existir que isso, né? Acho que nada. E eu me dei conta que eles inventam mentiras com as duas coisas mais caras pras pessoas, que são as crianças e a religião. E eles fazem essas pessoas, então, reagirem a um ódio que teria razão de ser se nós fizéssemos as coisas que eles dizem que nós fizemos, entende, Caetano. Então, se eu de fato estivesse ensinando, como eles dizem, uma criança de seis anos a transar, eu seria objeto desse ódio? Seria razoável que alguém olhasse em mim um monstro, né? Se eu distribuísse mamadeira com pênis na ponta, como eles convenceram milhares de pessoas que nós fizemos, as pessoas podiam olhar e falar, como assim fazer isso com uma criança? Ou se a gente fizesse as coisas com as religiões, como fazem, né? No Brasil, muitos destroem templos, mas se nós promovêssemos isso, as pessoas, a religiosidade, a nossa fé, o que nos conecta, né? Com a nossa religião, com a religião de cada um. Então, eles começaram uma onda de mentiras que colocaram as pessoas num lugar que é um lugar de uma tensão absoluta. Estou mexendo no meu sagrado, porque a criança é o sagrado também. E as pessoas reagem a isso, só que as pessoas reagem a mentiras. Então, acho que há uns quatro anos, né, eles vêm devagar, devagar com a mentira, devagar assim, aos pouquinhos, comendo pelas beiradas. E essa eleição é a eleição que eles construíram, um conjunto de mentiras de diversos tipos, né? Então, tem as mais políticas relacionadas à ditadura política, censura da mídia, uma coisa mais sofisticada de mentira, e tem as que envolvem o sagrado das pessoas, a religião e as crianças. Isso junto, num ambiente de crise econômica, a pessoa pensa assim, como assim? Eu já estou desempregada, 14 milhões de desempregados, né? E ainda vão mexer com o meu filho? É a reação da preservação. Então, assim, eles estão mexendo naquilo muito no profundo das pessoas. Por isso que é tão perigoso, porque as pessoas, a violência política que a gente tem visto na rua, teve dois dias, assim, nesses 20 anos, eu tenho 14 anos de mandato, teve dois dias que eu sentei, assim, e chorei de noite na minha casa. Um foi o dia que mataram a Marielle, que eu pensei, como assim, né? Podia ser qualquer um de nós, a gente não pode mais falar, né? Foi uma igual a mim, foi alguém que está no mesmo lugar que eu, que foi executada no centro do Rio, no Rio, o Rio, né? O lugar da diversidade, da cultura. Como assim? E no dia, agora recente, que quebraram a placa dela. Quantas mortes, né? Quantas vezes nos matarão? E não foi só porque eles quebraram a placa, foi porque eu vi que muita gente achou graça, achou que era isso. Então, assim, aprovou. Então, eles criam um ambiente de um ódio, de mentira, de uma intolerância e não debatem nada. É o que tu disse, né? O que é o que eles querem para o Brasil? Não falam nada. Você não percebe também que há uma predisposição para... porque algumas dessas mentiras, mamadeira com pênis na ponta, são muito fáceis de você perceber que são falsas, que são mentiras. E parece que há uma predisposição no número grande de brasileiros de aderir a mentiras, mesmo que não estejam crendo totalmente nelas. Algumas pessoas creem com ingenuidade, mas um número muito grande, mesmo não crendo, tem uma espécie de demasiada boa vontade para uma coisa que ela mesma está percebendo que a notícia é falsa, entendeu? É, mas é que eles têm muito dinheiro nisso, né? Há muito tempo eu falo isso. O TSE sempre fala, nós vamos combater a notícia falsa. Eu sempre falo, desde que eu faço política, sempre existiu boato de mentira. Então, inventavam assim, ah, fulana com mulher, sempre inventavam um namorado que não tinha, inventavam que o candidato era gay porque achavam que podia prejudicar, sempre teve boato. O nosso problema não é o boato. O nosso problema é quanto dinheiro sujo tem circulando para fazer que o boato chegue a milhões de pessoas. É, porque é um trabalho intensivo na internet. É, então eu concordo contigo que, poxa, né, a pessoa olha ali razoável. Alguma professora, o que o Haddad me disse um dia, tudo bem eles acreditarem que eu podia ter feito uma loucura dessas, mas tem que ser muito cafajeste para dizer que as professoras distribuiriam uma mamadeira com pênis e um kit que ensina a criança a transar, né, mas eles vão, vão, é tanta, de tantas formas. E aí vai dando credibilidade. Por quê? Porque eles fazem, por exemplo, por látis. Quem tem o teu telefone é teu amigo. Por que que o teu amigo vai te mentir? Né, então eles criam uma rede, que é aquela rede que não é assim, ah, tu sabia que a fulana namora o Beltrano? É sempre assim, eu vi. Eu vi eles no restaurante juntos. Que a pessoa, né, então vai dando uma credibilidade, só que com o potencial, que não é de eu fazer uma fofoca para ti ao pé do ouvido, é eu poder fazer para 200, 300. E isso em progressão geométrica, com o dinheiro sujo que eles têm colocado, gera o que a gente está vivendo. E também tem multiplicação. Tem multiplicação. Tem botes. É, dinheiro, né? Ninguém passa a acreditar nessas mentiras sem muito dinheiro sujo por trás para fazer com que isso chegue nas casas das pessoas. Por isso que essas pessoas do mercado fazem de conta, insufram, ah, é Venezuela, é ditadura do judiciário. Nós indicamos nos governos do Lula e da Dilma, vários dos ministros nunca favoreceram nem o Lula e nem a Dilma. Então, são mentiras que são fáceis de serem comprovadas como mentiras. As pessoas, umas acreditam por desinformação e as outras mentem de propósito para levar a cabo o seu projeto, né? Você sabe que eu nunca fui petista, né? Eu votei em Lula contra a Collor no segundo turno. Meu candidato era Brizola. Grande Brizola. É. Votei em Lula contra a Collor no segundo turno e fui voto vencido. Eu acho que a fundação do PT, eu saldei dentro de mim, achei uma maravilha. Até usei a estrelinha durante uma semana como uma homenagem. É uma homenagem modesta, mas nunca entrei no PT e nunca apoiei diretamente o PT, porque achava que era uma coisa importante que amadureceria a vida política brasileira, o que de fato fez. Um partido com ideologia, com caminho claro, com propostas coerentes e criando um grupo, um partido, como uma democracia deve ter. Partidos. E o surgimento do PSDB também foi uma coisa importante. Foi uma modernização da política brasileira e um amadurecimento. Mas eu nunca fui petista. Votei em Brizola, mas depois votei em Lula no segundo turno porque era contra a Collor em quem eu não acreditava. Só que ele ainda é pior, né? Porque o Collor, mesmo horrendo como era, de não ter compromisso com o Brasil e de ter um projeto que era o que achava o moderno na época, que era aquele neoliberalismo mais tosco dele, ele não tinha esse viés autoritário. Então, o nosso adversário é a primeira experiência que a gente tem no Brasil de confrontar alguém que é autoritário e entreguista junto. Porque os militares brasileiros têm uma tradição de defesa do Brasil, do nosso patrimônio, das nossas empresas públicas. Mesmo o sujeito importantíssimo da história da cultura da cidade de Salvador, que era meu amigo, morto, catender, foi assassinado porque disse que votava no PT e um bolsonarista que estava discutindo com ele no bar foi em casa, pegou uma faca e deu doze facadas nele e matou. E o Bolsonaro respondeu, eu ouvi na televisão o áudio, né? Ele disse, então um sujeito está lá com a minha camisa, mata o outro, o que é que eu tenho com isso? Como se ele não tivesse, na verdade ele deveria, ele tem a obrigação de reprovar isso publicamente de maneira solene. Claro. Então é um negócio... É uma autorização, é um convite a isso. Isso daí, o meu pai diria, a falta de educação mínima. É, mas é a falta de responsabilidade com o seu papel, né? Porque a Olivia Santana, minha amiga baiana, foi no enterro dele e disse que a frase mais triste que ela ouviu foi a da esposa dizendo, por que ele disse que votava? Como se a culpa pela própria morte, por que ele foi dizer? Já aceitando que a gente pode se calar, como se a hipótese de se calar fosse o que fosse salvar a vida. Claro, ela coitada, como mulher dele, perder aquele homem dela. Claro, mas isso é a loucura do que a gente está vivendo, a dor mais profunda. É uma tristeza muito profunda. Porque já coloca a culpa na vítima, como quem disse, cala tua boca, fica no teu canto que tu sobrevive, não é? E é um pouco isso. A menina em Porto Alegre, que teve a suástica desenhada, né? É o quê? Não vai mais existir mulheres como vocês, que é o que ela disse que eu via, né? Então, é como se tivesse uma autorização para dizer só pode ter um comportamento. Tudo que está fora desse comportamento, e aí as pessoas acham que esse comportamento é de esquerda, elas não estão entendendo nada. Não é de esquerda. É um capoeirista que está na rua, é a livre manifestação tu pensar, é o artigo 5º da nossa Constituição. A gente ser livre para pensar e para manifestar isso. Então, é como quem dizia assim, tu pode pensar, mas não fala. Se tu fala, as 12 facadas são justificadas. É esse o tempo que a gente está vivendo, né? E a gente precisa também falar para as pessoas que é a chance que a gente tem de vencer isso, né? A eleição. É a chance que a gente tem de não ser o Estado tomado por isso. Porque isso é sem o poder do Estado, né? Isso é desorganizado, é a chance que a gente tem de construir um novo pacto no país, né? Entre os atores que defendem a democracia e as liberdades. E no nosso caso programático, os direitos sociais, né? Mas existe algo que une... Alguém fez um quadrinho um dia que eram todos os candidatos de um lado e ele do outro. Qual era esse lado? Não era dos que concordam sobre tudo, mas é os que defendem a democracia e a liberdade. A Constituição de 88, digamos assim. É, porque eu acho que quando você tem um pacto de que há liberdade para todas as opiniões, uma opinião que não pode caber, a única que não pode caber é a que diz não pode haver pacto para que todos possam ter opiniões diferentes. Essa opinião não pode caber. Isso que é o paradoxo da intolerância do Popper. É o paradoxo da intolerância. Mas a gente tem que enfrentar e saber viver isso e fazer as contas e ver qual o melhor gesto. Gente, olha aí, não dá para acreditar num candidato que não vai ao debate, que diz que está doente, mas grava vídeo falando. Ou seja, é incoerente isso. E tem jornalistas que põem que são iguais, os dois candidatos são os dois extremos da mesma coisa. Não são dois extremos do mesmo tipo. Não, exatamente. Nem a candidatura de Haddad pode ser considerada de extrema. É, exato. São duas candidaturas opostas num único aspecto, que é a defesa da democracia. Os que têm compromisso e o que não têm, mas não são de extremos ideológicos. Aí a de Bolsonaro é oposta a todas as outras. Porque existe uma direita democrática, que não é a que ele representa. Claro que sim. Mas aí você pode lembrar de novo Mussolini ou Hitler, entendeu? E dizer, ué, mas também ser diferente... O povo precisava ser alertado, ser diferente não é uma bênção divina. Qual diferença a gente está falando, né? Depende de que diferença. Exatamente. O que a gente quer ter de diferente? Porque o que eles falam e o que eles fomentam nas pessoas, não é que a gente tem que transformar um sistema político, por exemplo, que pai elege filho. Que eu sempre falo, né? Porque quando eu cheguei no Congresso com 25 anos, nós éramos 9 com menos de 30. A única parlamentar com menos de 40 que não tinha um sobrenome de uma família tradicional era eu. Então, eu sei o que representa renovar a política. Eu sei o que é chegar com 25 lá sendo mulher do Rio Grande do Sul e não tendo um pai para me proteger, simbolicamente. Mas não é disso que eles estão falando. Eles estão falando do fim das instituições que a gente construiu com a democracia. É isso que é o perigo. Exatamente. Porque se fosse assim, vamos transformar a política? Tinha financiamento errado? Vamos mudar a forma de financiamento? É um debate justo da sociedade fazer. Vamos transformar a política limitando o número de mandatos, como muitos sugerem? Só pode ter três de deputados? Só pode ter dois para não ficar para sempre lá? Era um debate. Vamos transformar a política porque agora a gente vai ser obrigado a fazer com que os parlamentares, os prefeitos, os governadores assinem o seu plano de metas, como uma organização já sugere no Brasil e algumas prefeituras têm. Quando chega, faz a avaliação das contas, readecuam o programa eleitoral aquilo e dizem em um ano eu vou ter tantas vagas de creche. Cumpriu ou não cumpriu? São adequações que melhoram as instituições que a gente construiu. Quem que olha para a política brasileira e não pensa que a gente precisa transformá-la num ambiente muito mais democrático, com muito mais participação popular, é óbvio? Só que eles fizeram outra coisa. Não é sobre isso que eles estão falando. Eles estão falando sobre outro assunto e tentando fazer de conta que é sobre esse. Não é. Se a maioria da população brasileira ama e aprova a democracia, não é coerente que ela vote majoritariamente no candidato que quer e que ameaça destruir a democracia. Isso, e eu acho que as pessoas vão ver isso nesses próximos dias, Caetano. Eu espero que vejam. Verão. Se eu fosse Ciro Gomes, em quem eu votei, eu me aproximava para ajudar na construção de uma democracia mais forte, de um organismo democrático mais forte. Eu tenho certeza que ele vai fazer isso. Ele é comprometido com o nosso país e com a democracia, né? Porque falou, mas é mágoa competir. Ele falou, mágoa, eu sou lá homem de mágoa. Eu faço é política, eu estou fazendo é política. Fiquei pensando, será que ele está pensando em 2022? Pode ser. Faz sentido. Porém, diante da ameaça que nós estamos vendo à nossa frente, eu preferiria que ele já agisse desde já. E acho que ele vai agir, porque para ter eleição em 2022, tem que ter democracia. Pois é. É disso que se trata. Porque se for um negócio que destrua a democracia, não tem. Agora, pode ser que esse amor à democracia, confessado pela maioria da população brasileira nas pesquisas, seja real e que seja difícil também realmente destruir a democracia. É o que eu acredito. Por isso, talvez, até possa haver uma verdadeira virada e a chapa Haddad e Manu ganharem, o que eu festejarei. É o nosso segredo. É o jeito brasileiro. E depois tem que deixar de usar a palavra jabuticaba como se fosse uma coisa pejorativa. Isso é uma imbecilidade. Eu me ofendo bastante, né? Isso é jabuticaba, só tem no Brasil. Exatamente. Parece que é uma coisa ruim, não é ruim. Exatamente. É maravilhosa. A resposta vem disso, né? É. Eu estou esperando como é que isso vai responder, porque isso existe. Existe. Eu não creio que isso vai ser destruído assim. É. E acho que isso vai aparecer nos próximos dias já. Amém. Então, essa foi mais uma entrevista, mais uma coluna da Mídia Ninja. Dessa vez, Melhor Impossível, com Manuela Dávila. Amém. Tchau. Amém. Ai.